Um copo de óleo vegetal, dois copos de leite, um quilo de polvilho, ovos e queijo. É uma das receitas tradicionais de pão de queijo. Por que que eu tô falando isso, gente? Por que que eu tô dando uma receita de pão de queijo, entre aspas, aqui? Lembra que o primeiro item aqui, que nós falamos, foi um copo de óleo vegetal? Óleo vegetal hidrogenado. Um dos grandes malefícios da humanidade nas últimas décadas. É isso mesmo. O óleo vegetal hidrogenado, esse tipo de gordura, é um tipo de gordura maléfica pra todas as células do nosso corpo. Principalmente a membrana das nossas células, que contém muita gordura. A membrana da nossa célula, ela contém gordura, colesterol, proteína e por aí vai. Uma boa parte das doenças dos tempos atuais começa na membrana celular. É a chamada oxidação lipídica, peroxidação lipídica, tá? Aí você não tem um ácido graxo cis. Tô falando da configuração química do ácido graxo. Aí você vai ter um ácido graxo, uma gordura trans. E gordura trans é maléfica pra você. Porque ela não encaixa belezinha lá na membrana da sua célula. E aí pode causar várias doenças. Como eu comecei falando de receita, a maior parte das receitas que nós temos no nosso dia a dia vai óleo vegetal. A maioria das pessoas cozinham, faz alimento com óleos vegetais. Então, isso é danoso. Gordura trans é maléfica pra sua saúde. E já vou esclarecendo porque que eu falei de oxidação lipídica e também de hiperoxidação lipídica da membrana celular. Nós, todos nós, somos um amontoado de células, né? Trilhões de células fazem esse corpinho aqui que você está vendo. E o seu corpinho lindo também. Então, se tudo começa a dar problema lá na célula, que é uma unidade daquilo que a gente tem, você com certeza vai ter problema, você vai ter doença. E esse assunto diz respeito à terapia ortomolecular. A terapia ortomolecular, medicina ortomolecular, ela começa a tratar você pela célula. Ela começa estudando você pela célula. Ela começa a prevenir as doenças pela célula, que é a unidade básica do nosso corpo. Se você entende uma célula, como ela funciona, como você vai dar nutriente pra aquela célula, como você vai eliminar metais tóxicos daquela célula, como você vai trabalhar com ela, e isso vai garantir a sua saúde, ou se você não souber, vai te trazer doença. Como é o caso, por exemplo, do óleo vegetal que eu acabei de falar pra você. Então, você vê que a terapia ortomolecular, ela tá ligada à intoxicação por metais tóxicos, ela tá ligada ao conhecimento dos nutrientes que a gente ingere no nosso dia a dia, e como você adquirir, como você usar os nutrientes pra você promover saúde, as vitaminas, os minerais, e como você também retirar os metais tóxicos do seu corpo, porque é muito nocivo, usando procedimentos que você aprende dentro do curso de terapia ortomolecular. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tá começando uma nova turma no curso de terapia ortomolecular. Os procedimentos que são adotados dentro desse curso, a grade curricular, são incríveis. Os professores, os mestres que estão ensinando a terapia ortomolecular, também são professores gabaritados. Muitos deles foram professores universitários. Então você que trabalha dentro das terapias complementares alternativas, você que já é um terapeuta, ou você que ainda não é um terapeuta na terapia complementar alternativa, ou quem sabe você já trabalha na área da saúde, você é um enfermeiro, você é um fisioterapeuta, é um biomédico, você é um médico, você é um nutricionista, você é um farmacêutico, esse curso também é muito interessante pra você, porque você vai trazer uma especialização, um conhecimento específico que é o da medicina ortomolecular, da terapia ortomolecular, como mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Você que sempre quis fazer um curso de terapia ortomolecular, essa é a sua oportunidade, essa é a sua hora. Começo de nova turma, as vagas são limitadas. A duração desse curso é 12 meses, tá? No final desses 12 meses você vai receber o seu certificado, emitido por uma faculdade de nível superior, e esse é um curso de extensão acadêmica, tá? Terapia ortomolecular é uma das terapias que vai fazer o seu trabalho funcionar de verdade. O seu cliente e paciente vai obter resultado com todos os procedimentos que você vai aprender dentro do curso de terapia ortomolecular. Então, se você ficou interessado em fazer esse curso, essa é a sua oportunidade. O telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo é o WhatsApp, você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Vai fazer a sua inscrição e começar junto aqui com a nova turma, mais essa especialização profissional pra você.